Oi gente, tudo bem? Vou bem, graças a Deus. Gente, hoje eu vim fazer esse vídeo pra contar pra vocês. Mas, perguntar pra vocês, né, o tema. O que você faz de diferente pra atrair clientes pra sua loja? Você faz uma vitrine diferenciada, bonita, a sua logo é bonita. Eu tava conversando com uma amiga, ela falou, não sei o amor, o comércio meu tá muito saturado. Porque pra todo lado que você vai, tem uma padaria. Mas se a gente for olhar por esse lado, entendeu, todo lado também tem uma loja. O que você faz de diferente pra se diferenciar do seu concorrente? Aqui na minha loja, pelo menos, eu troco a vitrine todos os dias. Eu troco cedo quando eu chego e à tarde quando eu vou embora. Porque as pessoas que estavam ali, se passou cedo, entendeu, quando ela passar a noite, vai estar com outra cor de roupa. A pessoa, o meu modo de pensar, né, cada um pensa de uma forma. Aí, tipo assim, ela vai saber que tem mais, é, outros modelos, entendeu? Outra cor de roupa, não tem só aquela. Porque tem pessoas que deixam 30 dias uma mesma roupa na vitrine. A pessoa vai pensar que só tem aquele tipo de roupa, entendeu? Aqui eu faço isso, entendeu? Gosto muito de pesquisar e pesquisando eu vi se eu mudasse duas vezes um dia, entendeu? Com certeza foi bom, entendeu? Pra mim foi bom, porque as pessoas viam que tem roupas diferentes, entendeu? E até valeu a pena ficar mudando duas vezes. Quando eu tô com coragem também, né? Sempre que eu tô com essa coragem toda, não. Ultimamente eu ando muito cansado. Mas, é, tipo assim, você tem que fazer o diferencial, entendeu? Porque loja sempre vai ter pra todo lado. Então, se você tiver ideia de o que você é bom pra fazer, entendeu? Se é bom pra fazer um look bonito, entendeu? Dá um look interessante, entendeu? Você é bom com decoração? Faz uma decoração diferenciada, entendeu? O seu cliente, talvez ele não entra especificamente pra comprar roupa. Mas, pela decoração que ele viu, entendeu? Ele vai ter interesse em olhar. Então, ele vai entrar. É o que eu falei pro esposo. Eu quero fazer uma vitrine diferente, entendeu? Depois eu mostro pra vocês, eu não posso contar não, porque senão eu perdi a graça. Se eu falei, se ele não entrar pra ver a roupa, mas pelo menos o interesse de ver a vitrine, ele vai entrar, entendeu? Que vai ser bem diferente. Que, tipo assim, às vezes a gente fica com medo de ousar, entendeu? Fazer algo diferente. E, ou não dá certo, entendeu? As pessoas ficam criticando, entendeu? Mas, se você não testar, você nunca vai saber se vai dar certo, entendeu? Se você não arriscar, você não vai saber se vai dar certo. Então, eu vou arriscar, entendeu? Sem medo. Se não der certo, pelo menos eu tentei, né? Pelo menos tentar, vale a pena. Porque se eu não tentar, depois eu vou falar, ah, por que eu não tentei? Então, eu vou tentar. Não custa nada. Isso é diferente também. Quem sabe? É bem interessante, gente. Aproveitando pra mostrar pra vocês, ó. Tô bordando mais chinelas. Ó. As que eu fiz, vendeu tudo, graças a Deus. Só o superbe. A menina comprou uma pra ela, a mãe dela pediu, comprou a outra. A outra veio, comprou a outra. Só tinha três par. Foi todos. Eu comecei a bordar de novo. O outro, esse aqui é um. E eu tô colocando o outro ainda. Foi igual a bordar chinela. Eu não sabia. Mas se eu não tivesse tentado também, até hoje eu não sabia. Tentando é que a gente aprende a fazer as coisas, entendeu? Errar é normal. Dura permanecer no erro, entendeu? Então, é realmente que a gente vai aprendendo as coisas. Eu vendo, entendeu? Por que não tentar fazer uma vitrine diferenciada? É, uma... No caso, logo todo mundo faz geralmente aquela lona pra lá na frente, né? Mas por que não ousar e fazer um jardim na porta, na calçada? Minha loja, se vocês verem lá no projeto, lá vai ter um jardim. Aqui não tem loja que tem jardim na porta, entendeu? Então, tipo assim, quero ser diferente da concorrência, entendeu? Eu não quero ser mais uma loja igual, entendeu? Todas. Não, eu quero fazer diferente. Se Deus quiser, vai dar certo, né? Hoje eu fui lá também, vi os móveis lá prontos. Ficou muito bonito. A minha já fez todos. Aí eu pedi até pra fazer mais um, o outro móvel que tava faltando também. Ela vai fazer pra mim também, graças a Deus. E tá indo tudo muito bem, graças a Deus. Eu sou super feliz da vida. Gente, agradeço a vocês que me assistem, entendeu? Que se inscreveram. Já tá quase chegando aos 700 inscritos. Muito obrigado a vocês que me acompanham. Que dão maior apoio. Deixa os comentários lá, entendeu? Fico muito feliz por vocês fazerem isso por mim. Eu abri o canal, não foi só pra comentar a respeito da minha loja. Mas ajudar quem precisa, entendeu? Que tá começando. No começo, né? Tudo é muito difícil. Se fosse fácil, qualquer um fazia, entendeu? Eu tenho certeza que você não é qualquer um. Igual também não sou qualquer um, entendeu? Se fosse fácil, fulano podia fazer, cilano podia fazer. E é bom, entendeu? Com a dificuldade que você aprende, você vai adquirindo conhecimento, entendeu? Nos seus erros você vai aprendendo. A próxima vez você não erra daquele jeito. E vai indo. Com o tempo eu tenho o quê? Dez meses de loja. Acho que não seria a metade. Não precisa. Eu erro muito nas finanças. Gente, anotando o caderno ainda, ainda eu faço erro ainda. Eu não tenho um computador, entendeu? Pra poder fazer um programa, entendeu? Tudinho. Mas eu tô aprendendo. Graças a Deus, de pouquinho em pouquinho eu vou chegar lá, entendeu? Se Deus quiser. E é isso aí, gente. Deixa nos comentários aí o que você faz diferente pra chamar a atenção do seu cliente. Ah, você faz a pós-venda? Porque até pouco tempo eu também não fazia isso, entendeu? Agora, quando a pessoa chega na minha loja pra comprar, entendeu? Eu peço no final da compra, eu falo, deixa o seu celular pra mim, pra mim fazer a pós-venda. Ou então, quando chegar alguma novidade, eu tá ligando pra você, te enviando as fotos, entendeu? Uns podem até deixar, outros falam que não tem telefone, entendeu? Mas a maioria deles sempre deixa o telefone, entendeu? Aí, quando você vai lá, liga, entendeu? Ou eu liguei pra você pra saber se você gostou da peça, se você quiser trocar. Eu vou te atender com o mesmo carinho que eu te atendi pra comprar. Eu te atendo na hora da troca também, entendeu? Você tem sete dias úteis pra dar pra dar a devolução. Ou talvez você deixa, no quadro do consumidor, são sete dias, né? Mas se você quiser deixar três dias, trazendo que é a etiqueta, na gente troca, entendeu? A pessoa fica satisfeita, entendeu? Vai ver que o seu sistema de tratar é diferenciado das outras lojas. É uma atenção a mais, entendeu? E mantém, tipo assim, um vínculo com a pessoa que compra com você, entendeu? A pessoa, às vezes, chega pra comprar. Você fica mais preocupado em vender, de que dá um bom atendimento, entendeu? Deixa eu ficar à vontade. Puxa um assunto, entendeu? Um bate-papo. Aí a pessoa, vocês viram, ela entrou aqui pra comprar? Tava com o esposo dela. Até achei interessante que quem queria comprar era o esposo, não era a esposa. Enquanto ele tava experimentando a roupa, olhando a roupa, tava trocando ideia com a esposa dela. Ela tava gestante, tava... Tentei puxar um assunto com ela, entendeu? E lá de dentro do trocador, começou a conversar comigo, puxando um assunto, entendeu? Viu que a pessoa deu espaço, entendeu? Pra conversar. Sabe satisfeito com a mercadoria, entendeu? Ficou de voltar quando chegar mais peça. E eu acho que tudo isso, entendeu? Faz o diferencial na sua loja, entendeu? Aí vocês deixam aí pra mim o que vocês fazem diferente, entendeu? Também que eu tô curioso pra saber. Porque eu tô aprendendo também cada dia a mais, entendeu? E o pouquinho que eu puder ajudar vocês, pode atrair em contato lá. Tem o meu Facebook, tem o Instagram da loja. Pode fazer perguntas que eu respondo todo mundo, entendeu? Tanto faz lá no direct, como no Facebook. Tem o meu WhatsApp também. O telefone meu daqui. Eu vou deixar lá, linkado. Lá no... Na descrição do vídeo, eu vou deixar o WhatsApp, entendeu? Caso queira perguntar alguma coisa também, pode entrar no WhatsApp lá. Gente, agradeço a todos vocês que me acompanham. Muito obrigado. Vocês que deixam seus comentários, que deixam seu like. Que tiram seu tempo pra assistir meus vídeos. Gente, muito obrigado de coração. Eu fico muito feliz por isso, entendeu? Porque meu interesse aqui não é ganhar dinheiro no YouTube, entendeu? É poder estar conversando com vocês, trocando ideia. Pegando ideia de vocês também. Porque eu tô no começo, eu preciso muito disso também, entendeu? A interação é tão bom. Gente, muito obrigado. Não se esqueça lá, deixa seu like, compartilha o vídeo, entendeu? E até o próximo vídeo. Deixa lá nos comentários pra mim.